A contratação de professores bidocentes na rede de ensino municipal foi o principal assunto da reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O encontro aconteceu na Sala Asa Delta nesta segunda-feira, dia 16. A representante da Secretaria Municipal de Educação disse que novos profissionais já foram contratados. Até o mês de março, nós tínhamos cerca de 390 professores bidocentes contratados na rede. Quando foi no mês de abril, através de um pedido feito ainda no mês de março, nós recebemos, fomos contemplados com 120 novas vagas para professores. Na última sexta-feira conseguimos preencher 101 vagas e na próxima quarta estaremos completando as outras 19. A gratuidade para acompanhantes de crianças com deficiência também foi debatida. Juliana, que tem um filho autista, solicitou que o benefício seja ampliado, já que hoje, pais ou responsáveis têm direito a duas passagens de ônibus para o transporte escolar dos filhos. A gente tem que levar o nosso filho na escola, né? E muitas das vezes a gente tem que esperar lá para depois estar retornando com eles. Então, qual está sendo o nosso pedido? Que a gente tenha mais duas passagens. Que a mãe tenha mais duas passagens. Por quê? Nós levamos o nosso filho na escola, mas para que a gente possa voltar para a nossa casa, fazer as nossas atividades, porque é o tempo que a gente tem. Nós vamos levar, nós vamos estar convidando aqui todo o pessoal da sala para estar com a gente aí, né? Para tratar tanto desse assunto. Porque, igual ela disse, que com aquela passagem que ela tem que ir, ficar lá e ficar um bom tempo lá esperando a saída da escola. Quer dizer, aquele tempo que ela fica ali parada, ela tinha que estar fazendo outras atividades, né? Então, eu vou levar o nosso filho na escola. Então, eu vou levar o nosso filho na escola. E aí, eu vou levar o nosso filho na escola. E aí, eu vou levar o nosso filho na escola. E aí, eu vou levar o nosso filho na escola.